Sobre esse assunto, a gente tem também aqui informações do conselheiro político, né, vamos dizer assim, do presidente Volodymyr Zelensky, que é o Mikhailo Podolyak, perdão, vamos lá novamente, conselheiro político presidencial Mikhailo Podolyak, ele fez um tweet, né, agora há pouco, trazendo a informação que esta visita de Zelensky aos Estados Unidos, ela mostra aí o alto grau de confiança entre os dois países, né, entre Estados Unidos e Ucrânia, e ele falou ainda, né, que além desse alto grau de confiança, esta viagem também oferece a ele a oportunidade de explicar quais são as armas que Kiev precisa, né, os Estados Unidos já ofereceu e tem oferecido muita ajuda, muito armamento à Ucrânia, Então agora a gente tem aí informações do próprio Twitter, né, enviado ali do conselheiro presidencial Mikhailo Podolyak sobre esta visita que mostra, então, exatamente o quão importante é esse elo de confiança entre os dois países, né, Zelensky que está chegando ao Washington dentro de algumas horas, alguns minutos, inclusive a gente pode ter aí mais informações sobre este voo, Nós estamos aqui monitorando uma viagem, foi a primeira, né, a primeira viagem ao exterior em 300 dias, desde o início, então, do conflito, né, desde a invasão de Rússia no território ucraniano, na data do dia 24 de fevereiro de 2022, O presidente, então, falou de Zelensky, que está a caminho dos Estados Unidos, essa viagem não foi divulgada anteriormente, foram ali, a gente viu agora há pouco, inclusive, imagens do momento em que Zelensky, né, junto com essa comitiva, vai, ele que estava no território ali, da divisa, bem, da Polônia, da Ucrânia, para conseguir fazer esse embarque, A gente viu imagens do momento no qual ele estava seguindo para fazer esse embarque para o aeroporto, a viagem foi só comunicada um pouco antes, justamente, por uma questão de segurança de toda a equipe, aí, então, da Ucrânia.